Hora de Rainha das Noivas aqui no programa e nunca a gente esteve tão ligado na nossa casa, não é? As casas ressuscitaram, não é? Foram ressignificadas, né? É, porque a gente tá dando muita importância pro nosso espaço, pro nosso cantinho, que nos traz segurança, que é hoje o local que nós trabalhamos também, e ele precisa estar confortável e bonito. E também tem pessoas que estão com os filhos pequenos em casa, e eles precisam ser incentivados e estimulados também, não é, Cami? Com certeza. Então, primeiro nós vamos falar pros nossos pequenos. Que linha maravilhosa que você fez, né? Que amor, né, Cami? Pensando neles, a gente trouxe essas novidades pra mostrar pras mamães, né? Tudo que a gente trabalha também. É, a Rainha das Noivas trabalha desde a linha bebê... Até a linha juvenil... Juvenil, não. Infantil... Não, e as estampas são super delicadas, eu acho que tudo isso aqui estimula a criança, não é? E a criança que tá em casa, ela curte também. Verdade. E elas precisam de peças bonitas que estimulem a sua criatividade. Gente, olhem que lindos. Vocês têm ebedrons, têm... Colchas, jogos de lençóis, lençóis de abuso... Toalhas. Toalhas que coordenam também. A Rainha das Noivas tem um espaço especial pras crianças. Então, mamães que estão nos assistindo, ou vovós que estão nos assistindo, os nossos filhos também se sentem recompensados quando estão com aquela caminha novinha, limpinha, não é? É verdade. Com cheirinho de nova. Dá até pra ensinar a arrumar cama daí, né? É verdade. Uma outra novidade que a Rainha nos trouxe, gente, é pra praticidade dentro de casa. Pra gente que tá dando conta de muitas coisas dentro de casa... Verdade. A Rainha nos trouxe jogos de lençóis lindos, como este, como esse que a Cami tem, que não precisam passar. E eles são rápidos pra secar, não é, Cami? Isso mesmo, Cami. O toque é maravilhoso. Maravilhoso, o toque veludado, né? É bem gostoso. Super qualidade, como todo produto da Rainha, não é? Verdade. E a Cami me contou nos bastidores que o preço também é maravilhoso. Ai, é muito bom. Chama a gente no Aids pra conferir com as meninas. A Rainha resolve todos os problemas da nossa casa. Semana passada nós mostramos aquelas chaleiras que todo mundo perguntou. Ai, que legal. Porque elas são lindas mesmo, não é? Muita gente gostou, não é? São muito lindas. E a Rainha tem de tudo, gente. De tudo pra deixar a nossa casa. Cada vez mais confortável. Desde aquele cheirinho da casa especial. Até o utensílio pra cozinha, não é? Ninguém fica 70 anos no mercado à toa. Conheça você também a loja da 24 de outubro. Que é a loja conceito da Rainha das Noivas. Esquina com a Quintino Bocaiuva. Uma loja muito bacana. Com um atendimento impecável. O atendimento é impecável. E nesse momento, você entra em contato por Aids com as meninas. Elas mandam fotos, entregam em casa. Mas o importante é a gente não deixar de cuidar da casa, né, Felina? E de nós mesmos, né, cara? Porque a gente merece. Isso levanta a autoestima, hein? Tem muita gente com autoestima baixa nesse momento. Ai, com certeza. E a gente ter esse autocuidado levanta a autoestima. Semana que vem tem mais Rainha pra vocês. E aí E aí E aí